O que é o Pescador? O que é o Pescador? O som é forte, por isso que ele não está aqui, senão ele estava aqui trabalhando Passou uma noite em claro ele dando Mas ele está tocando ficha e já está perto da gente liberar para vocês o site com um básico mais ou menos Um pouco das iscas, um pouco de acessórios, caixas Agora eu mostro para vocês o que está chegando aqui As iscas aí, nós faltam apenas três marcas Que a gente fez o pedido na Trade Show aí faz mais ou menos um mês, não chegou ainda Monster 3X E Yara O que mais? Falta mais uma marca aí que agora não me deu de força Monster e Yara E... Eu acho que eram essas duas principais O principal ali é a Monster e a Yara A gente está esperando chegar Colocando elas no site aí E estando com o estoque ali que agora a gente mostra para vocês Talvez já dê para liberar Do site era isso Vocês já sabem eu estava colocando ali Eu tirei uns três dias aí Meio ruim eu estou ainda Fazendo uns exames aí Amanhã eu vou ao médico, tudo Deu uma empilhada Vocês devem estar esperando ali Ou com um atraso no atendimento Deu estar com umas 40 pessoas ali para atender Só que agora à tarde Tem que pôr essa loja, essa bagunça em ordem aqui Para seguir atendendo vocês de noite aí Tem um pouco de material já separado para a galera Porque por causa desse motivo de saúde aí Deu uma atrasada na coisa Quinta-feira vocês ficaram sem vídeo Hoje é domingo na quinta passada Consegui ontem à noite 11 da noite Ajeitei um vídeo top para vocês Não sei se eu largo nessa quinta ou na outra Mas essa aqui então vocês vão ter vídeo também Vídeozinho aí que se eu traí elas em ação Uma nova série nossa Mas vamos para o principal de hoje Unbox Sabe aquela Sempre tem aquela marca de isca Que tem um apego né Porque tu teve uma isca dela Que foi matadeira Uma isca que te deu algum troféu Alguma coisa assim E essa marca que eu vou apresentar para vocês É uma delas E por que? Pintura top Primeiro passo Antes da pintura O preço Os caras tem um preço fora de série Seria o preço que vale mesmo aquela isca Um preço bom Que tu sabe que está pagando um preço barato para o material Que são as iscas Deixa eu quadrar aqui para vocês Capitão Hulk Fazia horas que eu estava com pouca coisa deles até Agora fiz um pedido gordo para vocês Deixa eu soltar essa câmera aqui Para seguir mostrando para vocês aí As iscas Capitão Hulk Tem mais uma galera no chão aqui E linhas também Vamos começar já pela linha então Olha o que eles tem Tirar esses reflexos das lâmpadas aqui Linha multifilamento premium Extremamente forte 0,23 30 libras 0,25 35 libras 0,28 40 libras E 0,30 45 libras Carretel de 100 metros Ela verde Bom Características da linha multifilamento Vocês que pescam já sabem Não tem memória Resistência à tensão Resistência à tração Elasticidade zero E ela vem O carretel dela é 100 metros Aqui ele está impresso errado 120 metros Ficou o papel da antiga Antiga vinha com 120 Hoje elas são 100 metros Essa linha aqui eu usei bastante Antes de eu usar as oito fios da Fibreflex Eu usava Capitão Hulk Por que? Porque é uma linha que tem um preço Um alto custo benefício O carretel desse aqui está R$29 Da Capitão Hulk Para mim seria Um bom preço Um preço muito top Para a linha multifilamento Tem linha mais barata? Tem Eu já tive linha multifilamento de R$19 Vale a pena? Não vale Eu dei sorte que os três lotes dessa linha que eu comprei Deram bons Só que eu tenho muita história Muito caso Dessa linha que eu vendi a arrebentar E aí tu pensa assim R$19 Ah, o outro é R$39 A Capitão Hulk é R$29 Vou pagar R$39 R$20 a mais numa linha Mas aí tu pensa assim Se ela arrebentar uma vez Com uma isca de R$20 e poucos Que é uma média de um plug O que aconteceu? Tu já perdeu dinheiro Se eu falo para a gurizada A gurizada será de quando? Tem coisas que não vale a pena economizar Mas essa aqui Ela vale muito mais que o preço dela Eu usei e nunca me arrebentou Como eu já estou nas oito fios da Fiberflex Essa linha deve estar lá guardada Num carretel de reserva Ou eu passo para o pai As minhas que vai ficando Ele vai usando E segue o baile assim Então é isso que já não vale a pena Gastar pouco Muito baixo Querer economizar em linha Tu vai perder uma isca de R$20 Você terminou a tua economia ali E o que eu falei ali do apego As iscas A marca O que eu tenho certo apego A esse Capitão Hulk Pelo que eu falei Pelo preço, qualidade E eu já tive Aqui está uma Vou ver se eu coloco agora Para vocês as fotos Eu devo ter foto dessa isca dos peixes Que ela seria uma que eu mais tinha pego Que o dia que eu perdi ela Eu estava pescando Eu estava pescando a pé Num arroio Eu levei para trás Para arremessar E não vou arremessar E a isca pegou num galho E escapou do snap De um gato rápido E eu levei assim Arremessei Não saiu nada Ele lá Pegou na árvore Atrás Procurei 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 Meia isca enganchava na árvore E não achei Não sei se ela caiu na água E saiu e foi embora Que era essa aqui Meia água Top 5 Floating Da Capitão Hulk Olha as cores que elas tem Essa aí eu devo ter posto agora Para trazer as fotos Para vocês verem Do que eu tinha De captura dela A branquinha com vermelho É 5 Todas são floating A branquinha com vermelho É 5 Ela afunda Sempre quando estava ruim A pesca A pescaria de Tornassol Tenho foto com ela Tornassol Tenho foto com ela Em barragem baixa Nos 30% Que ela vira só barro Que tu sabe Que tem peixe ali Mas o peixe não come Tu pode bater O peixe não come Ele está assustado Porque aquilo está seco Uma barragem Que ela cheia Tu pega bastante peixe Quando ela foi para o barro Tu passa A isca Passa E é mais fácil Tu pegar uma roubada Do que o peixe comer E na tarde Ela me garantiu Duas Tornassol Num lugar batido Não estava pegando nada Ela me garantiu Captura E outras pescas Em barragem Coisa assim Então essa aí Eu tinha um apego forte Nessa isca E uma isca barata Acho que ela está R$22,90 Mais que a meia água Não tenho o que dizer Desse preço Outra Da Capitão Hulk Que me trouxe O meu primeiro Dourado grande Dourado de 6kg Tem vídeo aí Só vocês voltarem No canal É em busca do dourado De 8kg Na pesca desembarcada Está aqui Olha lá Top 1 Capitão Hulk Uma meia água De 14cm Essa trouxe O meu primeiro Dourado grande Que vocês olhem No vídeo aí Olha ali 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 Está encharutado Na Capitão Hulk Olha ali Bem que eu precisava Então Top 1 Da Capitão Hulk Isso que encharutou Rapaz Que foto Está abraçado Dá pra cá Dá pra cá Toma Dá um filho pra ti Dá meu filho É da meu filho Cabuloso Eita Louco Olha aí Que coisa mais linda Gurizada Top 1 Da Capitão Hulk Encharutado Na criança Quantos quilos Cabuloso 5, 6 Dourado de 6kg O nada Dessa isca É fora De série Eu nesse dia Eu testei Mais duas iscas Que o pessoal Pesca dourada E meia água De uma marca conhecida E colocava elas Na corredeira Uma delas Trabalhava errado Daqui a pouco Saia fora Que nem a gente mexe Que a isca Não aguenta a pressão Da água E gira Ela gira Não para A segunda Dessa mesma marca Trabalhou um pouco melhor Mas se forçava Ela na água branca Ela girava A Capitão Hulk Que eu botei Até o Fabrício Estava junto ali Ela fica nadando Certinho Ela não vira Nem a Paula Fica ali Pode estar a pressão Da corredeira ali Ela está ali trabalhando E uma isca 14cm Nesse tamanho Eu acho que está R$26 Se não me engano Os preços Eu tenho que ver tudo agora Então Garateias Dessa marca Uma coisa Que eu tenho que passar Para vocês Deixa eu ver Alguma aqui Deve dizer Aqui embaixo Top 5 Tudo Garateia Zauner Só a garateia De primeira linha Tudo Garateia Forte Minha terceira Isca Que eu comecei O apego com ela Porque vocês Não viram ainda Eu não soltei o vídeo Estou com dois vídeos De pesca de dourada Torna Sol Que eu tinha A falecida Bolinha da Natal Uma crankbait De cromada Que era uma praga Para pegar a torna Sol Traída a torna Sol Quando estava ruim Quando eu queria Mesmo garantir Captura Era ela E nessa pesca No keguai Piscando dourada E tal Peguei uma Fui largar Eu tinha saído a pé Então eu estava Com a escada vara E outra na mão Larguei em cima De uma pedra E nesse fuso Acho que ela rolou Por meio das pedras Eu não achei mais Depois vendo os vídeos A gente viu mesmo Que eu larguei Ela rolou Caiu embaixo De uma fenda De uma pedra Ali eu não achei Deu muito triste Com a perca Daquela isca Que garantia As capturas Em tempo ruim Lembrei que eu já tinha Tirado Uma top 13 Essa mesma Aqui Verde limão Para mim Olha as corzinhas Que elas tem Eu tinha tirado Esta verde limão Do top 13 Aqui Agora eu passo Os modelos Para vocês E aí Mexi com o de Fabrício Olha Essa vai ser A nova bolinha Da Natal Só que verde limão Acho que no segundo Terceiro arremesso Peguei na traída A tornação Com ela Onde a gente Já tinha arremessado Não tinha pego Então eu acho Que essas aqui Na temporada Agora se o Rio Deixar a gente Pescar a tornação Vão ser Vai ser a minha Nova bolinha Da Natal De limão Então eu vou Passar os modelinhos Para vocês Ah e outra A melhor Zara Em plug De ABS Que eu já vi Top 15 A zarada Dessa isca É fora Ela azara E a rodeia Ao mesmo tempo Fácil de zarar Quem não consegue Zarar uma isca Duvido que não faça Ela azara Azara quase sozinho Para mim A melhor Zara Vocês abrirem Na minha caixa Lá eu tenho uma Dessa cor Aqui Vou fazer um vídeo Para vocês Assim que der Outra Capitão Hulk Que eu tenho Na minha caixa Também Que o pessoal Me levou a rasa Outra vez Que eu comprei Top 6 Top 6 Essa é a corzinha Que eu separei Para mim Isquinha Não tenho o que falar É igual O nosso lambari Que é o principal Alimento Das nossas traíras Aqui Olha as cores Que eu falei Para vocês As cores Das iscas São fora Da série É uma isca Ali de vinte e poucos reais Deve estar Vinte e dois Vinte e três Então não tenho O que falar Também Desse preço Depois tem ali A top 3 Que é que nem A top 1 Uma isca Para dourado Traíra grande De 12 cm Logo aí Uma dessas iscas Na série Traíra as gulosas Olha as cores É só a cor matadeira Só a cor Nessas aqui Só a cor de dourado Deve estar ali Eu não tirei Está aqui Olha Uma cor Que fez umas capturas Nossas E no Rio Uruguai Lá Essa douradinha Com o lombo Com o lombo vinho Para quando a água Estava suja Foi a cor que andou A top 11 Mesmo desenho Da top 13 Com mais barbela Ela afunda mais Ali Vai até os seus Dois metros Da profundidade As cores Também Só a cor top Top 13 Que eu falei para vocês Vai de meio A um metro Isso tudo aí Essas profundidades Depende de arremesso A distância do arremesso Bitola da toalhinha Tudo muda O que uma isca Vai afundar ou não Velocidade Com acolhimento Tudo mais Mais uma galera Aqui no chão Bastante coisa Eu vou começar A arrumar Tenho que tirar fotos Dessas iscas Tudo Ali está o estúdio Passar tarde Na lida com elas E na semana O nosso estagiário Sampa a ficha Nelas no site E assim que der A gente libera O que mais chegou aqui Pesca Brasil Aquele estojo Bom Qualidade Barato Deixa eu ver se eu botei o preço Neles R$ 23,90 Esse estojo Está no site Já prontinho Para vocês Tem muita coisa Hoje a minha noite Vai ser Compreido Mais estojo Pesca Brasil Transparente Estojinho pequeno Para acessório Fumbadinho Tem outro Pedido Starfishing Lanternas Alicate Protetor De carretilha De anel premium Tem até um anelzinho Ali para te colocar Nossa Uavara Segura da Uavara Umas Nakamura Ainda estão no chão Aqui que eu tenho que arrumar Aqui a gente está Repondo o estoque Curizado As Nakamura Falta a Ziara Que estava tudo ali em cima Fiquei só com 1 gig Hoje ainda O CL Chegou também Eu estou com o unboxing Dela aí Acho que já larguei Antes para vocês Deadline Ontem Sábado à noite Antes de fazer o vídeo Coloquei no lugar Para vocês As Capitão Hook Agora vão para ali Falta de conto Também É Monster Yard De conto As 3 principais Que eu queria estar com elas Tudo em estoque Jogadas no site Lá Para liberar o site Para vocês Para vocês terem tudo A mão já Porque como eu passei Ali Eu não estou mais Eu não estou mais Dando conta Do pessoal Tudo Foi como eu comecei A atender vocês Diretamente No Face No Lates Conversando Mostrando Vendendo Só que é muita gente E o nosso público Bastante é o pessoal Que está começando Que não entende Quase nada Então a gente Atender esse pessoal É bastante demorado A pessoa não tem noção Ali do que ela precisa Do que ela quer Então isso dificulta bastante Eu não estou conseguindo Mais a conta Se não fosse pelo estagiário Eu não sei Eu acho que eu ia ter Que fechar a loja Umas duas semanas Para mim poder trabalhar No site Porque eu vou Das 8h30 Às 11h da noite Ali todos os dias 8h30 Meio dia Almoço Meio dia e 20h Eu já estou lá no Correio Postando as encomendas De vocês Volto às vezes Dona descansadinha Uns 20 minutos ali Sigo de novo Aí só paro Para tomar banho Jantar E dou mais uma pegada Até umas 10h30 11h ali E mesmo assim Só atendendo Sem poder mexer no site Graças a Deus Conseguimos um estagiário Top da balada Vocês já viram ele Na live trabalhando Na live do Alexandre Da Atreiras em Ação Ele é atracado ali O site é graças a ele Nós temos que dar Um valeu aí Para o Lucas Pina Que ele está atracando Isso aí Vai deixar o site pronto aí Para vocês Poderem daí Poder ver cor Poder ver preço Pode fechar o teu pacote Ali Estou esperando mais a parte De pagamento do site Isso aí Coisa só para terminar de fechar Mas totalizado Boxingzinho hoje aí Das Capitão Hulk Isca Top Com preço decente De fundamento Que vocês não vão se arrepender Logo vou ver se faço vídeo De uma por uma Da Zara A Top 5 Que é a meia água Eu vou ter colocado As fotos para vocês A Top 6 Que é o lambarezinho Aquele Que não tem erro Quando chegou outro pedido Eu vendi tudo E as de Dourado O pessoal está esperando aí também Deixa eu agorizar Dá um abraço Vou voltar a trabalhar Deixa eu agorizar